Olá pra você, estamos no Prime Day ainda Eu estou aqui analisando alguns produtos aqui utilizando o BuyBot Pro Olha só esse aqui, tá? Esse ferro aqui 85 libras Estou vendendo por 163, tá? Está dizendo aqui que eu tenho um lucro aqui, olha, de 54% 54%, ou seja, 46 libras aqui de lucro, tá? Isso aí mandando para o FBA, tá? Se eu for mandar aqui, se eu mesmo despachar A gente vai aí para 63% de lucro, tá? Ok? Maravilha! Bem, vende 56 unidades, tá vendo? Dizendo aqui a estimativa de vendas é 56 unidades Só tem a Amazon vendendo, só tem 3 unidades Mas então não compra, porque só a Amazon está vendendo É por isso que eu estou fazendo o vídeo Dá uma olhadinha aqui, olha, no gráfico Você tem que analisar tudo Estou vendo aqui o gráfico aqui, olha Nos últimos 90 dias já tenho já aqui, olha, vendedores aqui Desde agosto, olha, vendendo Tem 9 vendedores, está vendo o NIO Por 184 e a Amazon também nessa meta, olha, 189 Agora deu uma caída, agora está nesse preço aqui de 165 Então é super possível que eu possa vender isso aqui a 189 Tá? Esse ferro aqui Aproximadamente aí Já no meu caso, por FBA, meu lucro vai ser de quase 80% Tá? Ó Percebeu aqui? Legal? É, como eu te expliquei Eu vim aqui no Google, pesquisei o produto para poder ver se tem esse preço Achei o produto aqui E o produto está dizendo aqui, olha, nas lojas Fora da Amazon Ele está a média de 173 a 229, tá? Então, sem sombra de dúvida É um produto que tem 3 unidades Eu vou comprar essas 3 unidades Essa aqui é só para você ter uma ideia De como é que você pode rapidamente fazer um flip na Amazon E ganhar um dinheirinho, tá bom? Bom dia, pessoal Hoje é dia de comprar, hein? Hoje é dia de comprar Porque realmente vai ter muita oferta Para você poder ainda ganhar E depois você fazer o seu dinheirinho Eu já tenho já aqui, já Alguma coisa já guardada aqui, ó Não vou mostrar para vocês aqui Isso aqui é uma chaleira também Que tem um preço muito bom E é isso aí, tá, pessoal? Bom dia O vídeo é só para mostrar para vocês Como é fácil, né? Principalmente hoje, né? No Prime Day Você conseguir achar produtos, né? Outros dias não é tão fácil assim Mas hoje está sendo uma coisa maravilhosa